E agora vamos para a política brasileira um pouco, né? Mas vamos falar um pouco do Lula, né? Eu vou usar uma notícia como fio condutor aqui. Lula janta na casa de Cátia Abreu. Encontra senadores e discute PEC e orçamento secreto. Por Sara Rezende e Bianca Lima. Vamos lá. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva encerrou nesta sexta-feira uma semana intensa de articulações e reuniões em Brasília. Um dos eventos ocorreu na noite desta quinta-feira, quando Lula participou de um jantar na casa da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. Além de Lula e Cátia Abreu, também estavam presentes Janja da Silva, futura primeira-dama e ministros dos tribunais superiores. Um dos principais temas discutidos foi a PEC da Transição, proposta que o governo eleito quer ver aprovada no Congresso nas próximas semanas para viabilizar o pagamento de R$ 600 de Bolsa Família a partir de janeiro. Caso vocês não saibam, a Cátia Abreu está fazendo parte da equipe de transição. Aí isso aqui, ó. Cátia Abreu foi ex-ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff. Ela não fez campanha para Lula, mas integra a equipe de transição. O nome da senadora é cotado para voltar a assumir a pasta, disputada por uma série de partidos. Inclusive, a própria Cátia Abreu já disse em público que em 2010 ela sequer votou na Dilma. O que eu quero trazer aqui para vocês? Vocês precisam saber quem é a Cátia Abreu. Vocês precisam saber. Foi ex-ministra é estranho, é. Ela é ex-ministra, ela não foi ex-ministra. Então vamos lá. Quem é a Cátia Abreu? Primeiro de tudo, vocês viram que a Cátia Abreu é do PP, né? Só que a Cátia Abreu já fez parte do PDT, PMDB, PSD, DEM, PFL, PPB e agora PP. O que isso indica para vocês? Ela fez parte de sete partidos. Isso aqui é a típica postura de uma pessoa que tem interesses fisiológicos, tá? O que isso quer dizer? Ela legisla em causa própria, ela não tem ideologia. No sentido de ela não é alinhada com a ideologia de nenhum partido em particular. Ela está no partido que vai propiciar o melhor cenário para ela legislar em causa própria. Na causa da sua própria classe. Outra coisa, a Cátia Abreu, ela não só é uma pessoa que legisla em favor dos ruralistas. Ela é pecuarista. Ela herdou uma fazenda no Tocantins. Antes não era Tocantins, né? Mas agora é. É na região do Tocantins. Mas para além disso, ela foi presidente da bancada ruralista também e da CNA. A CNA é a Conferência da Agricultura e Pecuária do Brasil. Por que tem essa sigla CNA? Porque antes chamava Conferência Nacional da Agricultura. Aí mudou. Por isso que a sigla não tem a ver com o nome agora, né? E a Cátia Abreu, ela era lobista profissional. Ela era responsável por fazer o lobby dos líderes ruralistas na Câmara e no Senado. Então qualquer semelhança com a Simone Tebet não é mera coincidência também, né? E talvez vocês já tenham visto essa foto aqui, ó. Quero mostrar para vocês. E aí eu quero falar um pouco do contexto dessa foto. Já viram essa foto, gente? Isso aqui é a Cátia Abreu recebendo o prêmio Motosserra de Ouro da Sônia Guajajara. Isso aqui é importante. Essa imagem é muito importante, sabe? Mas qual que é o contexto disso aqui? Isso aqui foi em 2010. Novamente. Ela sequer tinha dito... Nesse ano ela disse que ela sequer tinha votado na Dilma e depois ela ia virar ministra da Dilma. Isso aqui foi na COP16, que tinha sido no México. E por que ela recebeu isso, particularmente? Por conta do novo Código Florestal. Isso aqui é uma coisa muito importante na trajetória da Cátia Abreu. O Código Florestal. O que acontece? Nessa época nós tínhamos um Código Florestal que tinha sido aprovado em 1965, durante a ditadura militar. E o que é o Código Florestal? É a lei que regula a conservação e o uso da vegetação nativa em propriedade privada. Qual que é a questão? A partir de 2009, começa uma discussão acerca da aprovação de um novo Código Florestal. E uma das pessoas que foi líder dessa discussão foi a Cátia Abreu. Qual que é a questão? Os ruralistas argumentavam que o antigo Código Florestal engessava e impedia a expansão da produção. Porque no novo Código Florestal, que foi aprovado em 2012, ela tinha barrado alguns pontos que tinham sido apontados por cientistas, por ambientalistas, ela recebeu o prêmio Motosserra de Ouro da Sônia Guajajara. E óbvio, ela sempre esteve na discussão para defender os pontos do seu interesse e do interesse da sua classe no Código Florestal. Isso é óbvio. E não só, ela falava o tempo todo que se o Código Florestal não for aprovado, da maneira como ele estava, os preços dos alimentos vão aumentar. Isso tem nome, gente. Chantagem. Isso chama-se chantagem. Isso, novamente, é fazer os seus interesses, ou seja, o interesse da burguesia, parecer o interesse de toda a população. Não, não é porque eu quero lucrar mais. É porque você vai ficar com o alimento mais caro. Isso aqui é de interesse de todos. Não é assim? Inclusive, ela contradizia o tempo todo. Comunidades tradicionais, camponeses sem terra, pequenos camponeses da região, cientistas e ambientalistas. Ela estava na contramão de tudo isso. E aí, em 2014, isso depois de tudo. Em 2014, ela mete a seguinte frase. A crítica dos ambientalistas radicais é a melhor forma de endosso. Isso me dá satisfação. Isso mostra que eu estou no caminho certo e fazendo o papel certo. Isso aqui, a máscara caiu total. Ela falou assim, ambientalista que me critica, mostra que eu estou no caminho certo. Eu não estou aqui pra agradar ambientalista. E olha só que curioso, né, gente? Se a gente for investigar a família da Cátia Abreu, lembra que ela herdou a fazenda? A gente vai descobrir, primeiro, que a família da Cátia Abreu foi multada pelo Ibama por desmatamento ilegal em área protegida. E aí, novamente, se isso não é legisla em causa própria, eu não sei o que é. E se for investigar um pouco mais, tem membros da família Abreu que foram autuados por trabalho escravo. Então, é o tipo de ser humano mais abjeto que nós temos nesse país, tá? É uma família daquela que faz as práticas mais perversas que nós temos no campo brasileiro. Os inimigos históricos dela são ambientalistas, cientistas, indígenas, camponeses e sem terra. Ela o tempo todo falava, questão ambiental e questão indígena freia o progresso. Isso lembra o discurso de quem? Terra indígena tem demais. Isso freia o progresso. Quem que fala isso, gente? O Bolsonaro fala isso. E não só. Vocês acham que acabou? A Cátia Abreu também foi sempre uma grande defensora do uso desenfreado de agrotóxicos. Ela falava, ah, se fosse ser orgânico, a gente ia precisar de três Brasis. Novamente, isso aqui é chantagem, é terrorismo. Tem que usar agrotóxicos, senão vocês não vão conseguir comer. Os ruralistas falam isso o tempo todo. Ela é uma das principais. Milhares e milhares de brasileiros que ganham o salário mínimo ou que não ganham nada. E que, portanto, precisam comer comida com defensivo sim, porque é a única forma de se fazer o alimento mais barato. Se nós pudéssemos produzir orgânico para todo o Brasil e todo o mundo, nós íamos precisar de, no mínimo, nunca fiz essa conta, mas, no mínimo, três Brasis. eu acho que nós precisaríamos para, ou quatro, daí para mais, para produzir o mesmo tanto que produzimos hoje para os brasileiros e para exportar. É com essa figura que a gente está tratando no governo de transição, tá? E aí, em 2014, depois de tudo isso, inclusive, depois de todo o embrólho do Código Florestal, ela foi indicada pela Dilma como ministra do Meio Ambiente. E, caso vocês não lembrem, e vocês têm todo o direito de não lembrar, em 2018, ela foi vice do Ciro Gomes, tá? Algo que foi muito criticado também, porque, assim, né? Todo mundo estava, o Ciro é a alternativa, o Ciro é a alternativa à esquerda, ele indica a Cátia Abreu. Aí todo mundo ficou, tipo, pelo menos isso deixou claro que o Ciro de esquerda não tem nada. Então, assim, gente, eu sei que Lula janta na casa de não sei quem, não é uma notícia que se fale aqui, né? Mas eu queria só demonstrar como, sinceramente, é possível que a Cátia Abreu se torne ministra do Meio Ambiente de novo. E se ela se tornar, vocês vão estar armados pra saber quem é essa figura e por que que ela é tão abjeta. E ela ainda resolveu fazer a piadola de falar que ela ia transferir a motosserra de ouro pro Salles. Cátia, se enxerga, pelo amor de Deus, né? A única diferença entre você e o Salles é que o Salles é mais explícito. Ele fala mais merda em público. E olha que a Cátia Abreu já falou merda em público, viu? A Cátia Abreu falou que ela é uma grande admiradora da Thatcher. Lógico que ela é admiradora da Thatcher, né? de arruinar a vida de trabalhador, as duas entendem muito. Então eu tô falando assim, a gente não pode sanear a figura da Cátia Abreu porque ela foi vice do Ciro, porque ela foi ministra da Dilma. Gente, tudo que tem de pior, tá? a gente não pode sanear a vida, né? E aí,